Fala galera, beleza? Com o Gabriel Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, Modo Carreira no Union Berlin, nosso segundo episódio aqui no Soccer Manager 2022, beleza? Então, a gente vai começar a temporada, começar a série de fato nesse momento, né? Segundo episódio a gente já vai começar. Então, a gente já fez uma contratação lá no primeiro episódio, né? Do Zaldur, como é que eu disse o nome do cara? Pra lateral direito. E estamos prestes a contratar o Burke, beleza? Então, vamos ver como é que vai ser. Vamos avançar pra ver o que vai acontecer daí, beleza? Ó galera, falando nisso, já tá aqui contrato. Então, já vamos aceitar aqui, vamos fazer as coisas no Burke. 56.250, beleza? Então, 56.250, já vamos confirmar proposta. Então, beleza galera, o Union Berlin contrata o Roman Burke, goleiro do Borussia Dortmund. Boa demais, é isso aí. E o galera, um outro cara que eu vou tentar buscar aqui pro ataque, pro lugar, aquele Vogue Summer, alguma coisa assim no nome daquele cara, é o Mbaia Diany. Diany? 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 Quatro anos de contrato, o problema é que ele tem 29, mas a gente consegue, eu acho. Precisa segurar ele por um tempo e depois vender. Então, é isso aí. Vamos fazer aí que eu coloco. E rapaziada, o Andrés Lut, que era o goleiro titular agora, ele vai ser vendido então lá pro Augsburg. Ótimo, assim, muito bom porque ele já vai ser reserva mesmo, né? Deve ter algum goleiro mais novo que ele, 34 anos é sacanagem, né? Então, é isso aí. Mas galera, então também aí, tá aí, Diany assina com a União Berlim. Então galera, bora lá pro jogo contra o Leicester, jogo bem mais difícil, vai dar pra testar a capacidade que a gente tem agora, né? E eu já vou colocar o time titular aqui, ó, com o Burk no gol. Esse Lut vai ser vendido mesmo, não tem problema nenhum, né? Esse Vogue Summer aqui também. Então, é isso aí galera, bora lá pro jogo contra o Leicester. Jogo bem mais complicado aí, né? Tomara que a gente consiga ver se a gente tá indo bem ou não, né? Então galera, bora lá contra o Leicester, hein? Caraca galera, a gente venceu do Leicester, do Leicester. Então, mano, a gente não tá pra brincadeira não, hein? Vou ver como que a gente vai sair lá na Bundesliga, cara. Porque a gente venceu do Leicester, que é um time de respeito da Primeira Liga hoje em dia, né? Então, não sei, vamos ver. Com o gol do Aoni e do Geraldo Becker, que foi o melhor do jogo. Boa demais, hein? Então galera, agora é um jogo importantíssimo, que é o primeiro jogo oficial da temporada, aliás, né? Que é contra o Arrhus GF, não sei de qual país que é não, deve ser da Noruega, alguma coisa assim, Dinamarca. Lá no Alteferseray, né? É, que a gente vai lá então, em busca da classificação pra Europa League, primeiro jogo, né? Então, aí os outros confrontos, pra ver quem que vai pra Europa League. Vamos ver então, esse vai ser o time mesmo. A gente venceu do Leicester com esse time, dá pra vencer do Arrhus, né? Oxe! O Wilshere tá nesse time? Que isso, do nada! Enfim, bora lá então. Aê galera, é isso, boa demais! Vencemos o Arrhus por 3x1, com 2 TCA, o Aoni tá jogando muito, hein? Ele fez vários gols já, na sério. A gente acabou de começar, mas tudo bem. Com dois dele e um do Geraldo Becker, né? E o gol deles foi do Mortensen, é o 77. Boa demais, né galera? Então, se a gente não perder de 2x0, ou mais de 2 gols de diferença, Se a gente tá na fase de grupos da Europa League, hein? Bora lá, hein? E galera, esqueci de mostrar, mas agora já é o próximo jogo, que é contra eles. Né? Uma semana depois. Então, cara, a gente tem que se classificar. Assim, é mais do que obrigação. Não tem... A gente tem que ir pra cima e tem que vencer esse jogo contra o Arrhus, beleza? Então, bora lá. Galera do céu! Que isso! Metemos 6x1 neles, fora de casa! O meu jogo foi só 3x1, eu já fiquei tipo, uou, boa! Agora... Deputação ruim. Mas, enfim, a gente meteu 6x1 neles, fora de casa, mano. Que isso! Eu falei, esse Arrhus tá jogando muito, mano. Tá jogando muito. Fez hat-trick. Os gols foram do Geraldo Becker aos 5, do Arrhus aos 11, aos 16, daí o Becker fez outro aos 18, daí o Arrhus fez 5x0 no primeiro tempo, daí o Diane de pênalti aos 57 fez 6x0. Daí o gol deles foi aos 72 com o Bundo. Enfim, boa demais, galera. Tenho certeza que você já veio nesse episódio por causa disso, né? Caraca, galera. Eu falei que esse cara tava jogando bem. Dois jogos, nota 10 e... Os dois jogos, desempenho red é 10, né? E ele jogou dois jogos e fez 5 gols e deu uma assistência. Caraca! O cara tá brabo demais, hein? 24 anos só também. E, galera, agora... A próxima fase eliminatória da Europa League tá aí, a gente vai enfrentar o Ozijek, da Croácia, se eu não me engano. Eles meteram 7x0 em algum time lá, acho que no Aberdeen, né? Os caras amassaram. E, galera, então bora lá pro jogo contra o Wolfsburg, pela primeira rodada da Bundesliga, né? Tomara que a gente vá bem aí, né? Tomara que o Aoni meta uns 10 gols. Não, tô jogando. Vou colocar ele até aqui, ó, porque ele tá jogando muito. O time todo praticamente tá com moral ótima. Aí sim, hein? É isso que eu quero ver. Então, vou colocar aqui, porque o cara tá lesionado. O Notch. Sei lá. Então, nossa, que bonito que tá as cores ali que tá em cima do Wolfsburg, né? Mas, enfim, galera, então bora lá. Hum, boa, galera. Isso aí, hein? Mais um gol do Aoni. Aoni, mano, eu não sei pronunciar esse cara. O nome desse cara, não sei não. Contra o Wolfsburg aí, né? 1x0 aos 87, aos 42 segundos do tempo, bem no final, né? Então, é isso aí. Boa demais. Mais uma vitória pra conta. Cara, sem enrolação, já bora pro jogo contra o Ozilek. Não, o Ozijek, né? Nas eliminatórias, qualificatórias lá, né? Então, bora... Não, 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 não. Ah, queria fazer uma negação nesse, beleza. Então, é isso aí. Bora lá em busca da classificação pra fase de grupos da Europa League. Boa, galera. Isso, vencemos. 3x0 contra o Ozilek, o Jeck. Mano, esse negócio tá muito difícil aqui nessa série, viu? Você precisa treinar minha pronúncia. Como falar alemão. Se você quiser mandar esse vídeo pra alguém que quer aprender a aula de alemão, é só pra chamar pra ver esse vídeo. E os gols aqui foram do Diane, aos 20, aos 33. O cara tá me tendo bem. E do Becker, aos 83. Não teve gol da One, mas, pô, também dá pra exigir tanto, né? Mas, boa demais, vencemos 3x0. 3x0, vamo. Então, rapaziada, bora lá pro jogo contra o SV. Vem... Tô falando... Chama o seu amigo que quer aprender alemão aí, porque não dá. Contra o... V... Vem... Viesbaden. SV. Vieden. Viesbaden. Esse que é o nome do time. Bora lá. Hum... Acho que o time tá bom assim. Então, galera, bora lá contra o V. Mesh 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 Mesh. Bora lá, pela Copa da Alemanha. Boa demais, galera. Outro 3x0. Isso aí, boa. Lá na Brita Arena. Que é o estádio deles. Com... Um gol do Ostonale. Que foi o melhor do jogo, né? Um do Dianne. E outro do Kedira, aos 91. Os 43, os 34. Boa demais, isso aí. Bora ver quem vai ser o nosso próximo adversário da rodada, beleza? Próxima rodada, né, no caso. Ó, galera, tá aí então. A gente vai pegar o Hanover. Acho que tá de boa, a gente consegue passar, eu acho. Né, da... Da rodada aí, da 32. Da Copa da Alemanha, né? Ainda bem que não foi uma pedreira. Tipo, o Bayer Leverkusen. Um time bem mais forte, né? É isso aí, boa demais. Então, galera, esse foi o vídeo que eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado aqui do nosso segundo episódio. Com a União Berlim, né? Então, nessa série, como eu expliquei na primeira, a gente vai tentar fazer eles... Mais uma coisa do Everton, basicamente, né? Tentar ganhar a Champions, o Campeonato Nacional e algumas Copas aí, né? Então, a gente vai tentar se classificar aí. Provavelmente o título. Então, já é do jogo lá contra o Arros, né? Então, mas enfim. E se inscreva no canal e deixe seu like, por favor. Pra gente chegar em 500, você pode... Eu não vou dar spoiler, não. Mas enfim. Então, galera, esse foi o vídeo. Ficando por aqui. E falou! E aí E aí E aí E aí